Bom dia, alvorecer! Hoje é sábado, sabadão, dia 29 de julho. Uma das coisas mais importantes da nossa jornada evolutiva como seres espirituais é atingir a maturidade. Na visão dos mentores espirituais, nós ainda somos todos crianças. Brincamos com o mundo como se não houvesse amanhã, esperneamos e fazemos birra quando nossos desejos não são atendidos, nos distraímos com facilidade, nos machucamos por falta de conhecimento ou ignorando os conselhos que recebemos e buscamos incessantemente uma riqueza material, muitas vezes ignorando a grande abundância que já existe disponível para nós. Tipo quando vemos uma criança chorando porque o amiguinho pegou um carrinho que ele queria brincar, sendo que na frente dele tem uma caixa com outros 300 carrinhos. Nós só atingimos uma verdadeira harmonia com o universo quando observamos esses padrões em nós. Tipo, estou aqui brava e perdida porque o meu mentor não me fala o que eu tenho que fazer. Poxa, a espiritualidade não está escutando o que eu peço todos os dias? Sabe? Quando começarmos a entender que os nossos mentores não são como os nossos pais, e sim como os nossos melhores amigos e parceiros de jornada, a nossa configuração como um todo muda. Quando saímos do nosso papel de pequenez e nos colocamos num papel de semelhantes nos questionando o que eu posso fazer para evoluir? Para não ser mais a criança birrenta que eu estou fazendo o papelão de ser na frente do meu mentor. E assim, quando você tem a clareza de se remover desse papel, começa a enxergar e acessar coisas inimagináveis. Realmente, faz um pequenino salto de consciência e percebe que o mundo é muito além daquilo tudo que te disseram que era. Inclusive, que você é muito mais do que te disseram que você era. E aí, vai buscar a sua maturidade espiritual? Ou vai continuar esperneando querendo soluções prontas para a sua vida? A afirmação do dia é Eu sei que preciso amadurecer o meu espírito. E um recadinho para hoje. Nós abrimos as inscrições para a jornada de cura. Nós ficaremos juntos por 18 dias fazendo ativações de conexão com a energia da chama da cura que nos circunda, que já faz parte de nós. E vamos fazer muitas meditações maravilhosas para nos ajudar a nos curarmos dos nossos estados emocionais, contribuir para a cura física de sintomas, dores e doenças. Tem mais informações lá no meu Instagram, arroba gabirubi underline. Vai ser maravilhoso ter você fazendo parte dessa egrégora. E a meditação indicada lá do portal Alvorecer para hoje é Conexão ao seu eu superior. E eu sou a Gabi Rubi, sua guia nessa jornada rumo ao seu alvorecer. Um beijo e até amanhã.